Fala rapaziada beleza, mais um vídeo aqui no canal dessa vez não é cópia de base sim novos uniformes. Galera deixa seu like e se inscreve aqui no canal e compartilha nos grupos e com os amigos beleza. Só tem uniformes top para 2021 que pode estar sendo colocados na próxima atualização. I think it's the way life changes when in love, yeah, I surround my soul with the positivity, that's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much, I think we should have some more fun, I still dream about the days when we were young, I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Believe me, J.T. ülhere Mariah 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 O que é isso?